E aí galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Stifler pessoal Hoje eu estou muito feliz, agora é quase 6 horas da manhã E o canal chegou a 10 mil inscritos, eu agradeço a todos, beleza? Eu quero mandar um abraço para a Lara, para amigas em ação Liz Snow, Beatriz, Andressa e eu esqueci o resto, me desculpe Eu estou meio com sono, beleza? Hoje vai sair um vídeo de tutorial ensinando a fazer o download do jogo Red Soccer 2018, acho que é o nome do jogo Com dinheiro infinito, beleza? Espero que vocês assistam para dar uma força para o canal Então vamos lá para mais um episódio da nossa série de Zoia História Interativa Zoia, podemos conversar? Eu acho que ela não quer conversar com você não Vejo que você não desiste É só um minuto Não temos nada para falar de acordo, né? Estamos de acordo, queremos escutar ela Desculpe, eu reagi mal Vamos conversar Tudo que eu queria era me desculpar Você não deve desculpas, você só tinha que falar para ela o que estava acontecendo Não vou te contradizer nisso Eu deveria ter dito desde o começo o que estava acontecendo Na verdade, ele devia sim, né? Afinal, você sempre gostou de Matt Desde o primeiro dia de aula Nossa, que dó, velho E quem não gosta, né? Ele é o garoto mais popular da escola Talvez eu tenha reagido demais Ou não Não sei mais o que sentir O que eu quero dizer? A Zoia, ela quer todo mundo para ela Todo mundo tem que ser dela Não nada Você ainda gosta de Matt? Por favor, me diga a verdade Não tenho uma resposta Ela gosta de tudo muito Essa Zoia é mó 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 safada Não sei o que sinto Nem por Matt Nem por Lucas Tenho tanta raiva Tenho tanto medo Medo de quê? Não me escute Eu entendo Essa menina tá louca Tá louca Foi mordida por um lobo Em vez de virar uma lobisomem Ficou louca Você sabe ser rebelde, Shepard E que diabos você está falando? No outro dia, na aula de Summers Você soltou a fera que está dentro de ti O Bruce E daí? E daí, Bruce? E daí? Não entendo por que você vem a mim com essa estupidez Somos parecidos, Lucas Não, você é um idiota, Lucas Não é Eu sei que parece que ninguém vai tolerar você Eu não te tolero Você não me ouviu? Afaste-se de mim Vejo que prefere continuar sendo esquisito Um Eremita Antissocial Abandonado pelas duas namoradas Cuidado com o que diz, Bruce As meninas da escola estão começando a ser sensatas Talvez eu tenha sorte com elas agora Não, você é muito feio, Bruce Você é careca, Bruce Você é muito sensível, amigo Eu não sou seu amigo E agora tiro seu traseiro daqui Vaza, Bruce Ninguém gosta de você Você está muito quieta, está bem? Estou bem Estou apenas pensativa Você ainda está brava comigo com o Carla? Não Mas já aqui você falou Peço desculpas Eu te tratei muito mal Eu também acho, Zoe Você é muito estúpido às vezes Não se preocupe Você está em um momento difícil Não me lembro mais de momentos fáceis O que aconteceu com o Lucas? Sei lá, né? Lucas não é pra mim Lucas não é para mim Demorei pra perceber Mas é verdade No próximo episódio Ela já vai estar Abrindo as asas pro Lucas E essa menina aí Bem, pelo menos o Bruce está solteiro Não o de chifre Não sei do que você está rindo Ele é um ótimo partido Você faria um Vai no casal Ele está falando sério? Ah não, está zoando Você está louco, Matt Calma, Carla Calma, não tem nada acontecendo É bom você sorrir Eu não sou talariga, Carla Até mais, Zoe Adeus, Matt Como vai, Zoe? Muito nervosa Essa noite é a lua cheia Tenho medo de me transformar Calma, pelo menos estaremos mais próximos da verdade Não me deixe só esta noite, por favor Você pode vir pra casa? Claro, Zoe Estarei com você Não importa o que aconteça Aí a Zoe vai lá Vira um lobisomem Você está perto e atacado Mesmo se eu me transformar Aconteça o que acontecer É isso aí, Francis Melhor amigo Melhor amigo Matt, podemos conversar? Claro, né? O que está acontecendo? Você quer que eu... Que falemos em privacidade? Não é necessário É muito simples Você está se... Traindo, Matt E também a mim Nossa, gente Que tadinha O que quer dizer? É óbvio que as coisas ainda acontecem com vocês, Zoe E pra... E pra ela com você É... Não, eu... Não, Neg E eu não vou ficar entre vocês Ela é minha melhor amiga O mais sensato é terminar isso agora Ah, cara Que chato, mano Dois dias de namoro Os caras já terminam Você acha? Parece o povo da minha escola Onde você está, Lucas? Nesta noite de loja cheia É perigoso que você fique por aí Cadê o Lucas? Eita É melhor você me ouvir desta vez Nem pense sem Eu ficaria em casa Francis vem me ajudar com a tarefa Bem, quanto mais formas melhor Matt Cuide das mulheres E eu vou estar patrulhando Não precisamos de ninguém Para cuidar de nós Haha Que ideias antiquadas Você tem, tio Bem, eu queria dizer Cuide bem de todos Aham Sei, tio Tô ligado Tchau, tio Vai embora, vai Eu te acompanho, Roger É, Zoe E Carla Ela vem esta noite também Não diga besteiras, Matt Também não sou o pombo correio De relacionamento dos deles Não, não Só queria evitar o incômodo Incômodo Não é pra tanto Não é que Carla me abandonou hoje mesmo Não tinha ideia O que aconteceu Carla estava convencida De que ainda sinto coisas por você Mas você ainda gosta de mim? E você acha que ela tem razão? Você ainda gosta de mim? Não me atrevo a responder isso Hehe Venha, Matt Estamos em confiança Tanto quanto me custa aceitá-lo É verdade O Matt Ele é muito dog belga, velho Eu nunca parei de amar vocês, Zoe E você Você não vai me dizer nada? Devo confesar que Quando descobri que você estava com Carla Enlouqueci É evidente que Ainda sinto coisas por você também E o Lucas é muito corno também O Lucas não, desculpa O Matt O Matt Bobão do caramba Se comporte E não saiu esta noite O Matt é bobão Haha Tudo bem por aqui? Sim Não O Matt é a segunda opção Já percebi isso Tudo pronto para esta noite? Sim, a cela é reforçada Com barras cobertas de prata Nenhum lobisomem pode tocá-la Não há como escapar dessa vez Me desculpe por não poder estar livre Mas não ataca o Bruce Lobo mal Lobinho mal O momento da verdade chegou Quando o luar aparecer Saberemos se você se tornará uma mulher lobo ou não Tenha cuidado Tenha cuidado Tenha cuidado Francis Por favor Por favor Se você perceber que as coisas estão saindo de controle Corra Não quero te machucar Mantenha calma Não posso ficar calma Se você virar um lobo Eu te amarei Eu te amarei De qualquer maneira Sabe Ué Te amarei Como assim? Como amigo, né? Ah, não ataca ele não Por favor É O Lucas Não ataca o Não ataca o Bruce não Coitadinho Finalmente Alguém vem por mim Quieto Vou acompanhá-lo em tudo o que acontecer Obrigado amigo 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 Já coloca na frente Amigo Está acontecendo Corre Bruce Corre amigão O Bruce ele faz bullying com as pessoas Mas ele não merece ser machucado Ele não merece morrer Pessoal Eu acabei esquecendo de avisar Eu criei um grupo no Whatsapp Chamados O História Interativa Para a gente aqui do canal Conversar sobre a série Falar um pouco aí Sobre as teorias Falar um pouco Sobre os personagens E Falar um pouco Sobre o futuro deles Beleza? Mas é claro Sem dar spoiler Da quarta temporada Ou da terceira E também Sem treta Beleza? O link aí Vai estar na descrição Do vídeo E também nos comentários É só você clicar Que você já vai estar Automaticamente Indo para o grupo no Whatsapp Beleza? Criei eu hoje Espero que curtem Beleza? E vamos conversar muito Sobre esse jogo Que amamos Fiquem com Deus Com a base de tudo E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau